Olha, Tabuleiro do Norte, nessa manhã, a Ordem de Serviço é a segunda hoje. Nós estamos aqui com o amigo Naurides, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Tabuleiro do Norte. A importância dessa obra aqui no bairro Ricardo Nestor. Bom dia, Diário Vale do Ceará. Welton. Bom dia, Welton. Bom dia, Diário Vale do Ceará. É com muita honra e orgulho que hoje a gente está assinando a Ordem de Serviço para pavimentar a rua que tem a denominação da minha mãe, Arminia Gadelha de Almeida, que na época em que eu fui vereador foi denominada por mim. E unanimemente a Câmara Municipal votou a favor. E hoje, mais um avanço, nós estamos pavimentando a rua e homenageando a minha mãe, Arminia Gadelha. E a temática da infraestrutura sempre avançando na gestão do prefeito Ritzen. Claro, isso aqui, eu não sei nem qual é a quantidade de ruas que já foram pavimentadas na gestão do doutor Hiltz. E com a ajuda do deputado, a J. Albuquerque, que é quem está destinando o recurso para pavimentar a maioria dessas ruas do nosso município. Inclusive essa, com o nome da minha mãe. E com certeza o desenvolvimento econômico do município, ele está em uma pujança cada vez mais crescente pelo que o senhor tem administrado junto com o prefeito? Com a pavimentação dessas ruas, com certeza o comércio evolui. Porque dá mais acessibilidade a todos. E abertura de novos comércios quando uma rua é pavimentada. Então, com a gestão do Hiltz e com a minha, iniciando agora no dia 2 de janeiro de 2024, a gente tem enfrentado algumas dificuldades, mas a gente está desenvolvendo o nosso município da melhor maneira possível e estamos crescendo a nossa economia. Um dos fatores importantes para o desenvolvimento econômico do município é a questão do desenvolvimento com relação aos grandes projetos que temos do governo também. A questão do polo metal mecânico. O doutor Hiltz disse que é um projeto que ele está olhando com carinho, porque deseja que aquele projeto avance mais e mais com empresas se instalando ali. Claro, claro que sim. Hoje nós estamos revitalizando o CVT, Centro Vocacional Tecnológico, do nosso município. Estamos reconstruindo algumas salas para abrir novos cursos e, consequentemente, desenvolver a economia através do saber desses cursos que vão ser ministrados pelo CVT. Futuramente, daqui a dois, três meses, a gente já está reinaugurando o CVT de tabuleiro. E o polo metal mecânico, com a ajuda do secretário de desenvolvimento econômico do Estado, Salmito Filho, que tem se pronunciado muito bem, a favor de nós reiniciarmos as obras do polo metal mecânico do tabuleiro de nós. Então, isso aqui são os avanços que a gente tem feito dentro da nossa secretaria, juntamente com o prefeito, doutor Hiltz do Sosconselho. Deixando as suas considerações, Naurides. Muito agradecimento, certo? E à disposição de todos que fazem administração e dando, assim, uma continuidade aos secretários que já passaram na secretaria, certo? Só que é muito serviço e nós estamos desenvolvendo da melhor maneira possível. Agradecendo aos nossos colaboradores, laboratórios São Luís, serviços ambulatoriais, com todos os tipos de exames, Jerusalém funerais, tranquilidade para viver o hoje. A Vale Telecom tem o melhor plano em internet fibrótica para você. Farmácias bons amigos, melhores produtos que você precisa para cuidar da sua saúde. Limão ferro, tudo em material para construção e ferragem em geral. E Betânia Lácteos, simplesmente a melhor.